Música Olá! Então, o diretor desse mês do site C-Cine é ninguém menos do que Stanley Kubrick! Eu fiquei muito feliz com essa escolha do C-Cine em colocar o Kubrick como diretor do mês. Ele é um dos meus favoritos, então eu fiquei animado porque eu falei, ah legal, Kubrick! Então, Kubrick é praticamente um natural cineasta. Ele começou com fotografia e logo depois do colegial ele meio que se ensinou cinema. Ele viu muita coisa, leu muita coisa, ele aprendeu muito o aspecto de produção e direção dos filmes. E aí ele falou, quer saber, vou virar cineasta. E ele deu a sorte de começar na época de estúdio de cinema, então ele podia ser assistente de várias pessoas até alguém dar a oportunidade para ele de ser o diretor de algum filme. Então, no sistema antigo de Hollywood, ele meio que foi se infiltrando, foi se infiltrando e chegou ao topo. Coisa que hoje em dia é difícil de acontecer. Kubrick é um dos poucos diretores que conseguiu se dar bem nessa transição de filmes de estúdio para filmes contratados, como é hoje em dia praticamente. E ele se deu bem porque ele era jovem, então como estava meio que quebrando o sistema de estúdio, ele era novo, então as pessoas meio que davam oportunidade para ele. Então ele foi um dos muitos poucos cineastas que se conseguiu essa transição para como é o mercado hoje em dia. E depois de fazer parte do sistema de Hollywood e coisa e tal, ele foi para a Inglaterra, onde a maioria dos filmes deles foram filmados e era o lugar dele favorito de filmar filme. O próprio Kubrick, ele era britânico. E praticamente todos são... Poxa, que filmes, hein? Kubrick, ele era famoso por ser muito perfeccionista. Ele queria que os filmes deles fossem perfeitos. E ele meio que fazia 50 takes de uma mesma cena. Então muitos críticos do cinema falavam, ah, é ridículo esse método. Mas não é. Por que não é? Porque todos os atores que trabalharam com Kubrick, eles falaram, é cansativo, é cansativo. Mas ninguém nunca criticou ele. E todos falam que ele consegue colocar o ator numa sensação, num sentimento, num modo de atuar que eles nunca conseguiram antes na vida. O próprio Nicoliquisman, que fez De Olhos Bem Fechados, chegou a falar que, depois de tanta repetição, você começa a viver aquela cena de um jeito que ela nunca viveu antes. Então é muito legal, porque todo mundo fala, ah, aquele diretor é um carrasco e nunca mais vai trabalhar com ele. Nesse caso, Kubrick era um carrasco, mas todo mundo estava muito grato que não conseguiu trabalhar com ele. E só prova que o cara é um gênio. Os atores gostavam também de ter as discussões coletivas, tipo, um a um, one-to-one, face-to-face com o ator e o diretor. O Kubrick adorava andar com os atores dele e conversar filosoficamente sobre os personagens que eles estavam vivendo. Então os atores falaram que isso ajudava muito na composição do personagem. Tanta genialidade não é o suficiente. Stanley Kubrick nunca ganhou o Oscar de melhor diretor. O único Oscar que ele conseguiu foi de efeitos visuais pelo filme 2001, Montessori no Espaço, em que ele fez os efeitos visuais daquele filme. E não é nem isso, ele já foi indicado ao Framboesa de Ouro para o pior diretor pelo filme Iluminado. Eu sempre acho o Framboesa de Ouro uma bosta porque eles pegam no pé do Stallone. O senhor acha que o Stallone é foda. E o Framboesa de Ouro só quer dar prima pra ele de pior tudo. Só por causa disso já me irritava. Mas agora, indicar o Kubrick, o pior diretor pelo Iluminado, é vontade de pegar essa instituiçãozinha, essa piada que já acabou a graça, perdeu a graça, e mandar lá pra Band junto com o Pânico, porque programa ruim de comédia, a Band tá cheio. E de tantos projetos em mente, Stanley Kubrick meio que acabou não conseguindo realizar todos os projetos que ele queria na vida. Eu vou aceitar agora alguns projetos não realizados de Stanley Kubrick. Começando pelo mais importante de todos, que é o filme do Napoleão. Logo depois de 2001, Stanley Kubrick meio que começou a planejar o filme dele sobre Napoleão Bonaparte. Ele fez uma pesquisa imensa, e ele já escreveu a primeira versão do roteiro, o que é possível achar na internet, é a primeira versão do roteiro, e há pouco tempo foi lançado um livro, que é o livro do diretor, tipo, toda pesquisa dele tá dentro desse livro. E o Kubrick foi nas locações, ele tirou foto, ele já tava escolhendo coisas, ele ia filmar na Romênia todas as cenas de luta, e o exército romeno cedeu 40 mil soldados e mais 10 mil cavaleiros pra servir de extras na superprodução. David Hemmings ia ser o Napoleão, e a namorada do Napoleão, a esposa do Napoleão, ia ser Audrey Hepburn, por sinal. E o Kubrick vivia falando que ele não tinha certeza como ia sair o filme final, mas os planos dele era de fazer o melhor filme de todos os tempos. O melhor. Ousadinho, hein? Mas aí em 1968 foi lançado o filme Guerra e Paz, que tem muitas guerras, e é meio um épico parecido. E aí em 1970 foi lançado Waterloo, que era sobre o Napoleão. E o filme foi um fracasso tremendo. Então o estúdio falou, peraí, acabou de trazer dois filmes que não foram tanto sucesso assim, um filme sobre Napoleão, que foi horrível. E agora esse filme que vai ser filmado na Romênia, com 50 mil soldados, várias locações, tá muito cara. Não, senhor Kubrick, não vamos realizar o seu projeto. E aí o filme foi cancelado. Mas o Kubrick nunca desistiu de fazer esse filme. Em 1984, ele chegou a dizer que não tinha desistido de fazer o filme. E que ele já tinha lido mais de 500 livros sobre o assunto, e tinha uma pesquisa imensa. E ele falou que ele nunca viu um filme sobre Napoleão do jeito correto. Então ele falou que estava nos planos dele de realizar esse filme. Infelizmente nunca aconteceu. Esse com certeza ia ser o melhor filme de todos os tempos. Ele é dito como o melhor filme de todos os tempos não realizado. Outros projetos ambiciosos do senhor Kubrick foi o filme do Holocausto. Ele pretendia adaptar o filme Perfume, a história de um assassino. E acabou não dando certo. O filme foi há pouco tempo lançado para os cinemas. E ele tem meio que umas kubricadas aí no meio. E antes de Kubrick filmar 2001, uma cena no espaço, ele foi abordado por um produtor com o seguinte intuito. Esse produtor queria que o Kubrick fizesse um filme chamado Blue Film. Que nada mais era do que um filme pornô. Ele queria que o Kubrick renovasse o gênero e elevasse a uma nova categoria. E que essa categoria, gênero, pornô, recebesse o prestígio de qualquer outro gênero. Comédia, ação, aventura, pornô. Ele queria que o Kubrick reinventasse o gênero. Kubrick ficou com medo e falou que ele não conseguiria e não era capaz de reinventar o gênero pornô. Ele falou que não tinha ideias o suficiente para fazer que um filme pornô conseguisse o respeito de qualquer outro gênero. E o último projeto que eu acho mais interessante é o Senhor dos Anéis. Logo depois que o Tolkien vendeu o dinheiro do Senhor dos Anéis, os Beatles abordaram o Stanley Kubrick para filmar o Senhor dos Anéis. E os Beatles iam estrelar o Senhor dos Anéis. E o Kubrick acabou falando para o John Lennon que o livro era muito grande e inadaptável. E ele não ia conseguir fazer o filme. Mais recentemente, o Peter Jackson declarou que o Tolkien, na verdade, que não permitiu que o filme fosse realizado porque ele não queria que os Beatles estrelassem. Sei lá. Eu ia ficar muito feliz se os Beatles fizeram o Senhor dos Anéis e assistia. Vai ser legal. Mas é isso aí. Stanley Kubrick é um gênio e é um dos maiores diretores que já existiram no mundo. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, entra agora lá no ccine10.com.br e lá vai estar cheio de filmes dos Kubrick durante o mês inteiro. E fora isso tem várias críticas de filmes que estão no cinema agora. várias resenhas e vale a pena você entrar no site. E agora você também entra no meu canal, se inscreva no meu canal, goste desse vídeo positivo e vê os vídeos anteriores e comenta e me dá sugestão de vídeo. E é isso aí. Até a próxima.